Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, e aí como vocês estão? Tudo beleza? Espero que tenham todos bem, hoje mais uma manhã de domingo, estamos aqui para trazer um conteúdo para vocês Como vocês podem ver no fundo, Gol G6, vamos trazer esse conteúdo para vocês aí, suspensão ao ar Explicar detalhadamente aí o que foi montado nesse projeto, beleza? Peço para vocês que ainda não for inscrito no canal, já entra aqui embaixo, clica aqui em cima, solo filmes Se inscreve lá, deixa o like, comente, compartilha com os amigos e bora para cima trazer esse conteúdo para vocês aí, beleza? Valeu! Então é isso aí galera, vamos trazer o conteúdo do Gol para vocês O Thiagão já me falou hoje, né? Ele é meio vergonhoso, então não acho meio ruim nada não, ele é meio vergonhoso Mas vamos deixar o menino aqui no jeito, né? Para ele mostrar o carrinho para vocês aí Vamos lá, Thiagão! Olá! Como você está, meu querido? Beleza! Muito obrigado por aceitar o convite aí A gente está mostrando o seu projeto aí para a galera que tem curiosidade, né? Às vezes só viu pela internet Vamos chegar mais perto ali? Vamos lá! Tá! Golzão! Vamos falar de início, era uma vontade de você ter um gol, uma oportunidade que chegou para você Foi uma oportunidade, né? Eu fui na... Tinha um Peugeozinho, eu e minha esposa, a Bárbara, né? Ela tinha um Peugeozinho, aí nós foi trocar, que estava dando muito pior e achamos esse daí Aí foi indo, montando, né? Montando, ela foi pegando gosto também com as coisas Gostou, né? É! Hoje ela anda baixa também e tal Quem anda mais é ela É, quem anda mais é ela O Gol você pegou na intenção de baixar ou era um carro mais para a família? Não, era um carro mais para a família Para a família? Não tinha intenção? Não Aí começou a andar as amizades erradas, né? Aí começou essa vida torta Mas aí, que ano que ele é, Tiago? Ele é 14 e 15 14 e 15, ele já é o G6, né? O G6 Você não falou errado O G6, Comfortline, né? Completinho O Comfortline, ele é a linha mais completa ou tem outra? Ah, eu acredito que é a... Eu acho que deve ter outra Outra? Não sei, não tem ideia Não tem ideia Eu sei que esse, para mim, é o completo Vidro Vidro, cor no volante É... Direção, ar Direção, ar, tudo Trava, tudo isso que tem Completinho, né? Eu não sei se tem o mais completo que isso, eu não sei É, o que eu me lembro, acho que o Comfortline é a linha mais completa ali dos voos Se eu estiver enganado, alguém me corrija aí E, para a gente começar a falar Que suspensão que você está usando nele aí hoje? Essa suspensão que eu coloquei foi a Castor, né? Castor? A Castor da... Primeiro eu entrei com aquela Black... A Hard Black A Hard Black lá Só que eu não me adaptei muito Começava a dar muito BOzinho de altura, essas coisas E eu sou muito sistemático com esses negócios Fala de ficar regulada a altura É, fica regulada Aí eu troquei pela... Só a Black É, antes era a Super Black Super Black Que é aquela que ergue e para já na altura Aí eu troquei por essa outra Por essa daí Aí, ó Kitzão, ficou tudo montado no portamala? Ficou tudo Tem que fazer coisa ainda, ainda tem que... Vai fazer um projetinho Tem que fazer mala, tem... Faltam os bancos ainda Falta bastante coisinha ainda para fazer Só está agora meio por fora Roda? O que você está usando ali hoje? A 18, né? É da... Do Golf Limited Modelo Limited da Vulcano E o pneu é um meia... Um meia 535 Pneu já teve dor de cabeça ou de boa até hoje? Até agora nada Até agora nada, graças a Deus Tranquilo Tranquilo Porque o pneuzinho, galera, é aquela... Aquela fitinha isolante, né? Vocês podem ver, ó Fininho Mas também pneuzinho tem que cuidar Sempre calibrar Andar certinho Toda semana estou calibrando Calibrar por quê? E ando com 53, Libra Caramba 53 Eu ando com 40, eu acho que é muito Eu ando com 53 E outro já Você vai entrar nos lugares A borda pega tudo Já pega, né? Já, ixi Vamos dar uma volta aqui para vocês verem, galera Aqui eu vi que você já fez umas modificações, né? Você fez... Pintou essa parte ou para-choque? Não, eu pintei a parte aqui Aqui era fosco Aquele fosco Fez no Black Piano, né? E esse para-choque também não é dele É do G7 Do G7? É Aí, ó Como ficou Pintou também a plaquinha de... A gradinha de cima no Black Piano, né? Fez o Cromo Delete, como se fala E as capas do retrovisor Isso, isso Ou ele já vem? Não Eu fiz tudo Fez tudo Os Comfort Line tudo preto Ou atrás Gol Ah, os detalhinhos que você fez Tipo aquele... Aquele Cromo Delete que eles falam, né? É, não O Cromo Delete, galera Seria onde é que... Esses símbolos eram cromados, né? Ele faz... É um envelopamento ou pintura? Esse daí veio pintura Veio, vendo? Envelopamento que só no símbolo Aí, ó Faz a pintura Fica até um pouquinho mais bonito, né? Dá um contraste com a cor vermelha do carro Aí E esse é o seu primeiro carro baixo Ou já teve outros? Não, já tive Teve outros? Tive o Chevette Black lá Que adorou Chevette... Esse é o que a gente gravou, né? É, que vocês gravaram já Eu tenho no início do canal Isso, do... Nossa Do... Do Marlon? Do Marlon Do Marlon Aquele projeto era meu Aquele lá foi sonho meu mesmo Porque foi o primeiro que eu... Falei, o primeiro carro que eu quero ter É um Chevette preto Aí eu fui e montei Fiquei quatro anos com ele Mais quatro anos e pouquinho Aí eu passei ele Aí depois peguei um Golf Sapão branco Sim Ele já é também a mosca branca de achar, né? Um 19 Sempre carro rebaixado Nada de... Carro alto De alto Aí veio o golzinho Que era pra ser o alto Era pra ser o alto também Já desceu Já desceu também Ó, de altura Aí, galera Poder mostrar ele por dentro ali, Tiagão? Claro Vamos lá Aí, galera Ele falou do volante Tem os comandinhos, né? Pronto Multimídia original Tudo originalzinho Os bancos Os bancos Você tava me contando Que você vai fazer um projeto aqui, né? Vou Vou fazer um projeto Vou Vou mudar Aqui No meio Vou fazer o tecido Do... Aquele quadradinho Tipo GTI, né? Sei O Golf de GTI lá E em volta Ouro Os bus... O cinto vermelho Fazer esses negocinhos assim Que vai... Que dá detalhes, né? Que agregam no carro, né? Isso Com certeza Mas... Vai mudando Mudando aos pouquinhos E projeto tem que ser devagar, né? Tem Quem aguenta Quem aguenta Financeiramente Pra quem sabe Aí é gasto Não, bicho E como? E esse aqui é um volantinho Que eu tenho vontade De pôr na saveira Colocar com os comandinhos Não sei se vai Dá pra adaptar todos, né? Mas é um modelinho diferente Mas logo, logo também Quando ele fazer A gente mostra o projeto Aí finalizado Suspensão Dá pra gente ver ali? Dá Aquele somzinho básico, né? Aqui tá o somzinho básico Aqui é a caixinha Mas até lá Dá pra ver Fica atrás aqui Fica lá atrás Central, bloco de válvulas É Esse cilindro ficou diferente também Ele veio meio texturizado, né? É, ele veio meio fosco, né? Ele tem LED também Esse é aquele LED tanque? É, LED tanque Ele acende É, aqui do lá tá o... Comprensor Comprensor Aí, ó Tudo prontinho Aqui tá o somzinho Os módulos aqui, ó É que falta É que sempre foi Ela começou naquele negócio, né? Na fixa, né? Na rosca fixa Porque não mexia, né? Não mexia nunca Aí depois eu falei Ah, vou pôr a Castor Vou pôr a suspensão a ar e tal Aí peguei Coloquei Ainda não deu pra terminar Esse projeto ainda Porque a caixa era Ela não tinha nada, né? Tinha, era só a suspensão Só a suspensão Era só a caixinha de som Não tinha nada de suspensão Então Ainda não deu tempo De fazer as coisas Não, mas devagarzinho A gente vai fazendo Ah, não, vai Tá mexendo, né? A gente tirar uma dúvida aqui Consegue erguer ele Pra gente ver a altura Que ele fica aí Pra galera Talvez fala Ele abaixa bem Mas que altura que ele fica E ele é via Bluetooth? Ele é via Bluetooth Bluetooth e controle também É Bluetooth hoje facilita muito, galera A questão aí, né? A vez você sai sem um controle E... E tá sem, né? Põe no Bluetooth Um celular ali Já conecta Já ergue Sem ir, ó Fazer aquele ar, né? Ah, mas... Coloca na 3? É, igual que eu vou ver Ele todo alto, né? Seria 3? É isso Aí, galera Ele tem sensor? Não Não Esse mesmo é a própria Regulagem da central É a própria regulagem da central Ó Vamos falar assim Praticamente Não vamos falar Que tá uma altura original Mas é uma altura aí Que você precisa fazer Uns obstáculos Você tá mais Sossegado Tá de boa E agora é a altura Que você anda aí Agora você tem que falar a real Porque se os caras Vê esse vídeo aqui Vê que não tá Ah, eles vão comentar, hein? É a altura que a mulher anda assim Que ela vai trabalhar Do dia a dia dela Devagarzinho Vai pra vocês verem aqui, galera É a altura que anda Que ela anda É Aí, ó Vai pra vocês verem, galera A mulher dele que tá andando, ó E também no gol Tem que fazer bastante retrabalho, né? Tem Ele na frente Chegou a fazer Tipo a longarina Acho que é um lado só, né? É, cortou lá um pedaço Lá do... Da longarina mesmo? Da longarina cortou Aí pôs ponta direita atrás Aí tinha o amortecedor Aí tinha o amortecedor Que veio da Castor mesmo Mas ele não subia muito Aí eu coloquei a original Pra ele dar uma levantada Ele tinha mais curso, né? Não tinha mais curso Então pra você ver Você já fez o corte da longarina Se não me engano No gol Polo Só faz, acho que é o lado Do passageiro Se eu não tô enganado E a ponta de eixo É o turinho Que ficou É O turinho dá pra rodar tranquilo Agora pode abaixar ele, Thiago É do jeito que negócio agora Vem Aí, ó Chama E projetos? Que projetos você tem ainda pra fazer nele, né, Thiago? É, mas é isso É o banco lá dentro, né? A interna A interna Porta-mala Pra fazer certinho Aí eu não sei também Eu tava querendo pegar Ver se envelopava ele Fazer uma cor diferente aí? Uma cor diferente Mas não sei Isso é Isso deixa pra depois Mais pra frente Mais pra frente O farol dele também O que eu tava querendo trocar também Do Aquele modelo do GTI Do GTI, sei Fica diferente Fica diferente É, mas essas coisinhas assim Os detalhinhos Os detalhinhos, né? Vai melhorando, né? Mas aí, galera Esse conteúdo aí pra vocês, ó Pra quem curtiu Deixa o like Comenta aí Pra fortalecer Vai tomar grade aqui do G7 Que já tem uma diferença Thiagão A gente tá encerrando o vídeo Quer tá agradecendo alguém? Mandando um salve? Primeiramente Agradecer a Deus, né? Tá trabalhando Ter força pra Conquistar teu sonho Essas coisas Minha família Tá sempre ajudando Tá sempre ajudando A esposa que anda também Minha esposa Minha esposa É isso daí E a galera Nossa, né, cara? Que anda aí, né? Que anda Que é show de bola Tamo junto, né, velho? Bora pra cima Obrigadão Tamo junto aí Então é isso aí, galera Se inscrevam no canal Deixa o like Comenta E compartilha Com os amigos aí E compartilha